Bom, o que eu fiz foi limpar, limpar não, tirar as folhas à volta da alface, tenho aqui 3 alfaces, tirei as folhas que estão na parte externa porque são as que apanham mais sujidade e mais bactérias, e dei até fora, e agora o que eu vou fazer é lavar a folha uma a uma, porque às vezes tem larvas ou até teias de aranha, a terra, enfim, gosto de lavar uma a uma, e só depois é que lhe aplico a solução de água com um bocadinho de água oxigenada, só um bocadinho para desinfeitar, tudo o que é frutas eu também esfrego um bocadinho, porque eu como a maçã com a casca. Sim, eu sei que é perigoso, mas eu como a maçã com a casca. Entretanto, eu não vou lavar estas folhas de alface todas, porque eu preciso que a alface dure a semana inteira, e se umedecerem as folhas, elas vão envelhecer mais rápido, ou seja, o processo de umidade acelera o processo de deterioração das alfaces, e não só também, ou seja, porque é impossível conseguir secar a 100% e arrumar e guardar. Então, o que eu faço é guardar algumas por lavar, e depois quando eu as for a utilizar, aí sim, lavo-as. Agora, o que eu vou lavar é para os próximos 2, 3 dias. Bom, agora que eu já tenho aqui as minhas alfaces todas lavadinhas, vou pegar numa bacia, pôr um bocadinho de água, e um bocadinho daquela água oxigenada 10 volumes, que se compra no supermercado, é muito económico, e vou desinfeitar tudo. Atenção, que se puserem aqui fruta com amalgadelas, ou assim, ou morangos sem o caulo, acho que não é boa ideia, porque isto, mesmo um bocadinho, não sei se pode fazer alguma coisa. Bom, agora que a alface já está aqui desinfetadinha, que está, normalmente deixo assim 2 minutinhos, 15, eu gosto de pegar numa daquelas escobinhas de casa de banho, de limpar as unhas, e o que eu faço é dar uma esfregadela nas cascas, porque eu, muitas vezes, para bolos e tudo, utilizo a casca. Portanto, isto vem cheio de terra. Então, o que eu faço é, com uma escobinha, tirar... Não só a terra, mas também as toxicas. Pronto, agora para não acontecer aquilo que vos falei, das frutas e dos legumes, ficarem velhos mais rápido, e amadurecidos, vou secar um bocadinho. O que sucede na alface, é que eu deixo escorrer muito, muito tempo, que é para garantir que saia a água toda. Agora é que já está tudo bem limpinho, tudo bem desinfetado, podemos comer à confiança a nossa fruta e os nossos legumes. Lembrem-se de comentar e me dizerem como é que vocês fazem a vossa desinfecção, embora eu pense que muita gente utiliza vinagre nas saladas e também limão. Bom, eu acho que isto é uma coisa que as grávidas fazem mais, que é desinfetar as alfaces, mas toda a gente tem o dever de o fazer. Até um próximo vídeo!